Lucas Lima de Souza, de 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo. O rapaz estava numa moto com um amigo e seguiam para uma chácara, sentido ao povoado aldeia. Lucas foi alvejado com três disparos. A polícia acredita que a morte dele foi planejada e os criminosos sabiam que Lucas iria para a zona rural. Dias atrás, ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio. A polícia suspeita que a morte dele tem relacionamento com os mesmos indivíduos que tentaram contra a vida de Lucas dias atrás. Nós tivemos a informação por volta das 17 horas que teria acontecido um homicídio ali por trás da subestação sentido aldeia. O arnição foi no local juntamente com a agência local de inteligência e a dinâmica do crime aconteceu da seguinte maneira. Chegaram algumas pessoas perguntando pela vítima e que essa vítima teria que ir numa chácara. Então, a vítima foi com um parceiro pilotando a moto e, em certo momento, alguém estava acompanhando e já efetuou vários disparos. Em que a vítima estava de garupeiro, recebeu vários disparos ali na costa, em média três, sendo que o piloto abandonou a motocicleta e empreendeu fuga no Matagal. Tivemos a informação que horas depois o piloto deu entrada na HBU com um disparo de arma de fogo na mão. Então, percebe-se que aquilo que nós buscamos como dinâmica do crime é que já estava premeditado. Parentes informaram que a vítima, há meses atrás, teria sofrido também uma tentativa de homicídio, que não foi registrado nem pela polícia militar e, tampouco, pela polícia civil. Então, uma dinâmica que nós estamos buscando, lavramos algumas informações do possível atirador no boleto de ocorrência, que foi dado, identificações por parentes, para que a polícia judiciária possa otimizar mais aquilo que nós chamamos de eficiência policial na busca do autor. A polícia civil agora investigará o crime, que fica sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Balsas. Obrigado. Obrigado.